Novena em Honra à Nossa Senhora de Lourdes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser vós quem sois e porque vos amo sobre todas as coisas, a mim me pesa de todo o coração ter-vos ofendido, e proponho firmemente nunca mais pecar, confessar-me, cumprir a penitência que me for imposta e apartar-me de todas as ocasiões de ofendervos. Ofereço-vos minha vida, minhas obras e meus trabalhos em satisfação de todos os meus pecados, e confio em vossa bondade e misericórdia infinita para que me perdoeis pelos méritos de vosso preciosíssimo sangue, paixão e morte. Me dareis graça para emendar-me e para perseverar em vosso santo serviço até o fim da minha vida. Amém. Sétimo dia, ó Virgem de Lourdes e Soberana Imperatriz dos Céus, que por amor à pobreza vos sujeitastes a todas as privações e escassez dos pobres, ensinai-me a depreciar os luxos e presentes, e inspirai-me amor e compaixão aos pobres para conseguir, com isso, o reino dos céus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Apresente agora à Virgem Maria as necessidades do seu coração Ó Deus eterno e compassivo, concedem-nos a graça de viver santa e cristalmente Venerando a Virgem Santíssima de Lourdes Para que sejamos dignos de sua intercessão na vida e na hora da morte Por Cristo nosso Senhor, amém Oração final A Vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus Manda as presas das nossas súplicas e das nossas necessidades Mas livrai-nos sempre de todos os perigos Ó Virgem Gloriosa e Bendita Rogai por nós, ó Virgem de Lourdes Para que sejamos dignos das promessas de Jesus Cristo Ó Virgem de Lourdes Ó Virgem de Lourdes